Ora boas sejam muito bem vindos a mais um episódio de Terraria No episódio de hoje vamos continuar E certamente não sei onde estávamos antes A tentar recuperar a porra das coisas que já eram nossas E que perdemos porque morremos estupidamente Ok, vamos dar os danos aqui Ok, não faz mal Dar os danos é pouco Ok O que é que eu quero fazer? Quero encher esta casa toda de água É o que eu quero fazer É isso que eu vou fazer Yeah Ok Quero fazer as escadas primeiro de tudo também Para conseguir sair daqui caso seja preciso Se bem que acho que isso vai lá com o tempo, não é? Se bem que eu quero ver onde é que é a parede com a água Porque isso dávamos jeito de saber Ok, 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 ótimo Peraí, 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 peraí Ok, uma tocha, sete Aqui já é água Já aqui já é água Ok, bom saber Vamos começar a construir escadas Porque senão vamos morrer Um, dois, três Dois, três Ok, bora Ok, ótimo Mas, precisamos ter a parte aqui do fundo livre E ao mesmo tempo desocupada Para eu poder andar normalmente E vir aqui ter Por isso o melhor que temos a fazer Acho que é algo assim do género E alisar aqui o chão Para ver se isto enche alguma coisa Tirar daqui isto A tocha E colocá-la aqui Acho que é o melhor que nós temos a fazer também E agora vir aqui E abrir esta treta toda a água E a alga sem género Ok, ficamos sem a tocha Mas não faz mal Vamos pôr aqui a tocha Aqui a tocha Sim Ok, ótimo Agora temos Glow Sticks Conseguimos andar aqui Ok Conseguimos ver o que é que há aqui O que é bom Sete Ah isto foi uns blocos que eu estive a mandar Ótimo Espera aí, eu já consigo recuperar oxigênio aqui Oh, ainda não Ok, vamos abrir aqui caminho Abrir aqui caminho Silt Silt Fuck, 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 fuck Fuck Ok, recuperar vida Temos que recuperar vida aqui Oh, Deus do céu Quase que morri por causa da porra dos siltes Ok, vamos recuperar um bocado de vida Vamos esperar um bocado de... Como é que tem sido o vosso dia? Tem sido bom Tenho visto a minha série de Terraria Espero que sim Porque vocês estão a ver este episódio Ah Ó O que é que aconteceu? Por quem? Black Slime Oh Sneakins é nova bitch Ok Próximo Próxima vida Eu juro Eu um dia hei-te começar a fazer progresso Eu um dia hei-te começar a fazer progresso Ok, bora Bora Em frente Vamos em frente Vamos em frente Estamos ligeira... Estamos a fazer... Um progresso ligeiro Cada vez Cada vez que passa Estamos ligeiramente mais à frente Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Esta água... Esta água mata-me a sério Literalmente Vá Sim, literalmente Já me foguei várias vezes nesta água Ok Ok Done Sem problema Ok 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 Aqui é sempre em frente Aqui está-se bem Ok Ainda está aqui a Black Slime Isso interessa-me saber Se bem que não vejo aqui descrição para Black Slime nenhuma Por isso Glow Sticks Ótimo Glow Sticks Oh, não Não, ok Está ali a Black Slime Ok, já vi Ok, morre 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 Devo O que é o loot A sério É o loot da casa também Ainda por cima Oh, Deus do céu Vai lá Vai lá Temos de conseguir fazer alguma coisa com aquilo Já estou tipo Uma hora para aí A tentar recuperar As coisas que perdi Acho que está tomado o dois Há 3 episódios Para assim há uma hora Vá 50 minutos ainda Eu estou a prever que no final desta hora Não vou conseguir fazer nada Oh, Deus do céu Ok Ok, bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Sabe o que é que eu preciso? De armas decentes É o que eu preciso, é de armas decentes Ok Não está ali ninguém Certo Ótimo, genial Glowy sticks Não venham com tretas, por favor Não, 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 não Cabra, 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 cabra Cabra da piranha, cabra da piranha Eu sei que tu estás aí, cabra da piranha Onde é que tu estás agora? Estás morta? Eu matei-te? Acho que eu matei Nice, matei uma piranha Ok, glowy stick Glowy stick Glowy stick é no 5 agora Ok, cabra da piranha, eu sabia que ainda estavas aí Eu sabia, eu sabia, eu sabia Ok, estás aí Deixa-me matar-te, deixa-me Uh, bora lá Que sexy Eu já não sei o que é que digo Eu acho que vou ter de reiniciar o jogo e cagar no loot E no próximo episódio, depois chegar cá E a chorar e... Ah não, perdi todo o loot, oh meu Deus O que é que vai fazer para mim? Eu sinto, eu sinto-me mal Sinto-me mal comigo mesmo As minhas capacidades de jogador são mais Sinto que eventualmente vou ter de Pedir ajuda Sinto que eventualmente vou fazer um live stream E pedir ajuda e dizer Pessoal, eu sou mal no jogo E preciso da vossa ajuda Por isso, por favor Usem as vossas personagens todas Overpowered e vão lá abaixo e derrotem-me tudo E ficam as coisas aqui no meu mundo comigo Ótimo, genial Muito obrigado Grandes fãs da série que vocês são Eu odeio isso Odeio esses gachos Sabem que mais? Parece uma ótima opção neste momento Uma ótima opção Ok Ótimo Ricardo Tira a tua única maneira de sair daqui Ótimo, muito bem És um gênio Ricardo Por favor MLG Eu sou tão mau Em videojogos Quantas vezes é que eu vou dizer Nos meus let's plays Que eu sou mau em videojogos? Sério Alguém me conta isso Eu agradecia saber Quantas vezes é que eu já disse Nos meus let's plays Eu sou mau em videojogos Porque a série da altura já começa A ser A ser um grito de atenção E não só um apelo E um aviso As pessoas Ok Glow sticks Ótimo Oh não Não era isso que eu queria fazer Ok Há piranhas aqui Não me parece haver piranhas aqui Ok É isto mesmo que eu quero fazer Devei aqui minar Um caminho fácil Para a minha sobrevivência É o que eu quero fazer É a única coisa que eu quero fazer aqui Ok Anda cá Força Estás à vontade Anda cá Vais lá Dois de dano de cada vez que vieste cá Força Anda cá Eu estou a recuperar a vida Estás à vontade filha Não sério Anda cá Não Força Por favor Eu insisto Não 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 faz embora Anda cá Por favor Vai lá Eu não tenho dia todo Bem por acaso não tenho dia todo Bem não é dia de noite vamos Cá em casa Cá em casa Cá em Portugal Onde eu estou a gravar Vocês percebem o que eu quero dizer Palavras e tal Amém Dei tantos gancho E Finalmente está morto agora Ótimo Glow e sticks Glow e sticks são sempre bons Ok Agora Onde é que estão as minhas estrelhas Ok Onde é que estão as minhas estrelhas Não estão aqui. Ok, ótimo. Vamos aqui acima. Vamos aqui acima. Respirar um bocado. Ok. Vamos aqui abaixo. Vamos aqui abaixo. Glow Stick. Glow Stick, por favor. Obrigado. Deixa-me lançar um aqui. Já, não era aí que eu queria lançar. É a pedra que eu quero usar, não é nada do resto. Ok, Glow Stick. Glow Stick. Ótimo. Vamos recuperar oxigênio, que já estamos a perder a vida, aliás. Ótimo e genial. Glow Stick. Glow Stick para ali. Ok, parece um bem lançado. Uh, ficou ali a piranha presa. Ótimo e genial, é o que eu vos tenho a dizer. Ótimo e genial. Mas está mesmo presa? Não, não está. Ok, vamos fazer aqui uma prisão, então. Para estes monstros todos. Ok, vamos apanhar oxigênio outra vez. Eu percebo que isto é um processo muito demorado e lento e que pessoas fartem disso. Mas, muito sinceramente, eu preciso das coisas. Começa a ser patológico, volto a dizer. Começa a ser patológico. Ok, vamos tirar o Glow Stick lá para o fundo. E estão ali as minhas coisas. Ok. Fuck. Fuck é uma palavra muito fraca para a minha opinião sobre o que se passa agora. Muito sinceramente. Ok, mesmo estratégico cá a bocado. Eu só quero tirar as coisas d'água. Se eu tirar as coisas d'água, depois consigo chegar cá de alguma maneira. Oh, Deus do céu. O que é que é este gajo? Skeleton. Não me parece ser um skeleton normal. Oh, Deus do céu. O que é que se está a passar? A sério, o que é que se está a passar? Eu vou acabar por estar a gravar durante duas horas e a fazer demasiados episódios para conseguir aplicar o vosso input a tempo. O que vai ser mau. Que eu, de sim, vou estar a jogar mal durante mais tempo. Ok, o zombie parece que está ali mais ou menos preso. Vamos prender este zombie aqui, ok? Ótimo. Para já parece-me bem. Ok. Glow Stick. Ah, peraí, ele morreu? De alguma maneira. De alguma maneira. Ok. Ok, vamos recuperar oxigênio. Eu não sei se consigo sair d'alí de alguma maneira. Ok, recuperar oxigênio. Está feito. Muito sinceramente, eu não sei se consigo sair d'alí de alguma maneira. Eu vou ter de tentar arranjar uma maneira qualquer para conseguir fazer isso. Porque eu não vejo nenhuma maneira de conseguir sair d'alí. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok, não consigo sair d'alí de qualquer maneira. Ok. Talvez como plataformas. Talvez conseguir fazer plataformas de madeira. Isso talvez me ajude. Ok, vocês agora estão a ver a maior estratégia que eu já fiz. Ou o mais tempo em que eu estou a pensar numa estratégia para este jogo. Por isso, deem-se por feliz. Porque eu estou mesmo farto disto. Eu estou quase uma hora. Ok. Ok. Ok, quero tirar isto. Ok, quero tirar isto. Assim. Não. Não, 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 não. Eu não sei o que é que se passa. Eu não sei o que é que se passa. Eu não sei o que é que se passa. Eu não sei o que é que se passa. Eu fui morto. Claro que fui morto. Ok, mas estamos ligeiramente mais perto. Oh, Deus do céu, alguém que me mate, por favor. Oh, Deus do céu, estamos tão feitos ao vivo. Oh, Deus do céu. Isso já começa a ser demais para a minha sanidade mental. Oh, Deus do céu. Ok, não. Não, vou deixar que aquilo me pare. Nunca na vida aquilo me vai parar. Eventualmente aquilo me vai parar. Eu não sei que eu o paro primeiro. Oh, Deus do céu. Estou a gravar há quase duas horas. Isso é demais para mim. Tenho fome. Tenho cedo. Eu não estou a parar de falar há duas horas. Ah, eu faço pausas, como é evidente. E começo a ficar sem tema. E começo a falar sobre coisas que eu falo. Aparentemente. Interessante. Meta-talking. Ok. 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 Eu sei que por aqui há monstros. Por isso vamos começar assim. Como se houvesse alguém para matar, de facto. Ok. Aqui não há monstros. Porquê? Porquê aqui não há monstros? Isto não faz sentido. Ok. Vamos tirar aqui o Steel. Ou Steel. Ou como é que ele se chama. Não sei como é que ele se chama. Sinceramente. Ok. Vamos para aqui. Agora recuperamos oxigênio e vamos lá para baixo. Está na hora de irmos lá para baixo enfrentar as nossas coisas e apanhá-las todas. E não há nada aqui em baixo. Oh não. É agora. Espera aí. Oh não. Estamos presos. Não, não estamos. Ok. Espera aí. Estamos presos? Não estamos presos. Oh meu Deus. Vamos conseguir. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Vamos voltar lá acima. Vamos voltar lá acima. Oh. Oh. Oh Deus do céu. Isto é quase uma sensação orgásmica. Oh Deus do céu. Dei-me por favor. Oh Deus do céu. A quantidade de tretas que nós temos. Oh não. Dei-me um bumerangue. Dei-me um bumerangue. Por favor. Ah. Nove. Exatamente. MLG. MLG. MLFucking G. Oh Deus do céu. Isto é tanto de sorte. Ok. Vamos por tochas. Eu gosto de tochas. Oh. Sim senhor. Tochas. Oh Deus do céu. Ok. Vamos continuar. Vamos subir lá acima. E finalmente vou ter que parar de gravar. Sem me sentir mal comigo mesmo. Eu senti-me mal comigo mesmo. Por não conseguir apanhar as coisas. Muito sinceramente. Porque era este tempo todo desperdiçado. Era um desperdício de tempo. Estar a fazer aquilo tudo. Para depois não acontecer nada. Ok. Vamos subir isto. Ah. Conseguimos. Pessoal. 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 O que é que eu disse. O que é que eu disse. Demorámos tipo 4 episódios. Não sei o que é que eu disse. Oh. Oh. Oh Deus do céu. Eu não acredito. Conseguimos. Conseguimos. A sério. Uma treta daquelas. Conseguimos fazer este dano todo. Ou uma série. Quantos episódios. A sério. Quase metade dos episódios da série são. Aquela parte. Eu ainda não resolvi a parte de como é que vamos continuar este tubo. Porque aquilo tem água ali. Mas já resolvemos parte do problema. E parte do problema é bom. Parte do problema resolvido é bom. Já posso depois voltar cá e resolver no futuro. O que é que se passa. Por que é que a música está a mudar tanto. Está a chover. Por que está a chover dentro de minha casa. Eu tenho casa. Ok. Isso faz mais sentido. Ok. Ok. Vamos pôr aqui o 6. Ótimo. E agora vamos pôr aqui. E abrir isto. O que vamos fazer. Bem. Primeiro tudo. Vamos aqui ao lado. Eu não quero fazer crafting. Eu quero fazer crafting aliás. Eu tenho ouro. Uh. Fuck yeah. Ok. Quanto é que isto dá de dano. 13 de melee. Ok. É tanto quanto isto. Por isso não vamos fazer nada disto. Ok. Eu queria uma pickaxe. De ouro. Não dá para fazer uma pickaxe de ouro. Ok. Sem problemas. Mas dá para fazer mais barras de ouro. Se quer um problema de barras de ouro. Que tenha falta para fazer pickaxe. Eu quero mesmo é. Piiiiqueexe. Piqueexe. Piqueexe de ouro. É o que eu quero comprar. Oh fuck yeah. Isto sabe bem. Depois deste tempo todo. Fuck yeah. Ok. Vamos meter coisas aqui. Ok. Vamos fazer coisas. O que é que dá para nós fazermos? Ok. Vamos fazer correntes. Porque nós conseguimos fazer correntes. Ok. Agora como é que se fazia aquela coisa? Eu não sei como é que se fazia nada. Ok. Candelabros. Awesome. 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 Vamos por aqui. Ali daquele lado. Não. Eu quero apanhar-te. Muito obrigado. Gold chandelier. Gold chandelier. Onde é que estás? Onde é que está o gold chandelier? Vamos por isto aqui primeiro de tudo. Nice. O que é que nós temos mais aqui? Ok. Está aqui o nice. O golden chandelier. Vamos por aqui deste lado. Nice. 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 Vamos só acabar de pôr coisas e depositar coisas. O que é que eu tenho aqui que não preciso? Esta eu preciso de certeza. Esta eu não preciso. Não me parece muito útil. Para dizer a verdade. Deixa-me equipar-me. Helmet. E aqui uma bookcase. Pode ficar aqui por exemplo. Nice. Ok. Ok. Flores podemos pôr aqui. Não precisamos isto para nada. Sand block. Não precisamos isto para nada. Silver ore. Talvez vamos precisar. Isto não precise para nada. Isto podemos pôr aqui. Golden ore continua a precisar. Isto podemos pôr aqui. Isto podemos pôr aqui. Isto podemos pôr aqui. Isto é basicamente a nossa reserva. Caso alguma coisa má aconteça. Não é? Ok. Espera aí. Está ali alguma coisa má. Consigo apontar isto. Oh. Ya. Consigo apontar isto. Awesome. Awesome. Nice. Nice. Vamos depositar mais o que? Eu não sei o que quero depositar mais. Muito sinceramente. Oh. Deus do céu. Isto sabe tão bem. Fazer isto. Vamos depositar isto. E tipo. Algumas destas. Porque dá sempre o direito de ter. Ok. Awesome. Awesome. Que awesome. E algumas destas. Placas. Madeira simples. Que dá jeito de ter. Também. Para fazer placas. E gel. Para fazer mais coisas destas. Awesome. Botas vamos equipar. Botas equipamos. Onde é que era para equipar? Era aqui? Era aqui? Ok. E vamos ver se conseguimos fazer mais alguma coisa em termos de crafting. Silver bar. Ok. Conseimos fazer duas. Acho que não dá para fazer mais nada disto. Ah. Barras. Já não dá para fazer mais barras. Pois não. É que não me parece nada que dê para fazer mais barras. Por isso vamos deixar assim. Tal como está. Ah. Vamos só fazer uma coisa destas. E equipar com a nossa shirt. Ok. Ok. Mais um defense. Mais um defense. Mais um defense. E mais um defense. Ótimo. Ok. E acho que é isto que nós temos para fazer agora. Acho que temos tudo feito para já. Temos que começar daqui no próximo episódio. Por isso espero que tenham gostado deste episódio que foi tão estranho e que deu-o tão bem por alguma razão. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever e partilhar e comentar. É estas tretas todas. E até a próxima jovens. Deixem já as suas sugestões nos comentários. Deixem ao longo deste tempo todo sugestões para eu praticar e fazer coisas. Espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever e partilhar e comentar. É estas tretas todas. E até a próxima jovens. Uh. Até a próxima.